Senhoras e senhores, no vídeo anterior eu falei que a perita não dorme e que o ser humano dorme, no sentido de que o ser humano está cego, está dormindo para a grande realidade, para as informações verdadeiras, ele mergulhou sem observar nada no fundo e está no fundo dormindo, esse é o sentido que a perita dá para o ser humano, o ser humano tem que despertar. Senhores, nós não nascemos para ser pessoas livres, nós éramos para não precisar de advogado, nós nascemos para nos defender a nós mesmos, a mentira é tão grande que 80% da humanidade não vai passar nos testes e os arcontes são donos do planeta terra, aqui é o frigorífico dos arcontes, existem seres tão evoluídos que eu não entendo, eles comem de fundo, isso para não falar nas crianças, só o trânsito mata milhares e milhares de pessoas no mundo que morrem de graça no trânsito. Então, repetindo, aqui é o frigorífico dos extraterrestres. Eu não sou acordo de contato com os extraterrestres porque eles vão nos escravizar, mas você prefere ser escravizado pelos extraterrestres ou que haja uma terceira guerra mundial e o planeta se acabe? Eu, senhor, eu sou a favor muito mais que os extraterrestres nos escravizam, porque depois nós tomamos a nave dele e bota eles para correr. Então, a perita não dorme, o ser humano dorme. O futebol, o carnaval, o mundo material, esses carrões, né? O meu céu está dentro do meu coração, senhores. Se vocês querem ir atrás de religião, pode ir. Eu odeio religião.